É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de lar-se, de norte, de beiro ou de ló Essa vida cumprida a só Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece e paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Valeu, obrigada